Olá, hoje chegou o dia que eu vou fazer o review do grande Irritator Mas antes de começar, vamos tocar a minha intro Adivinha quem que está nessa review do Irritator, o Baryonyx Vocês irão entender porque o Baryonyx está junto nessa review também Eu vou falar umas coisas sobre o Irritator Mano, quando eu vi a imagem dele pela primeira vez Eu nem imaginei que ele era um Irritator Mas eu achava que ele era um Wictuvenator Por causa desse corte da velhinha Eu jurei que era o Wictuvenator Mas foi confirmado que é um Irritator Mas eu é muito feliz Estou muito feliz que fizeram o boneco do Irritator O mais legal que fizeram o crânio dele igualzinho do jacaré do Brasil Eu acho que esse aqui seria o híbrido Mas pelo menos está igualzinho ao animal Híbrido do jacaré por causa do focinho E o do crocodilo por causa dos dentes Sim, eu sei diferenciar entre os dois Mas tem uma coisa que achei meio que estranho É que a Matel deixou os bracinhos do Irritator Pequeno demais, né? E também gordinho Parece até eu Hehe Mas antes das imagens do Irritator Eu pensei que ele fosse quase parecido com o Sukumimus, né? Mas não, ele está muito diferenciado do Sukumimus Ah, um pouquinho, né? Mas é muito bom ter o Irritator E uma coisa que... Uma coisa que tem uma outra parte Que está barbatando na cauda Debaixo da cauda dele Eu acho que é por causa do Spinosaur de 2020 Eu prefiro mais o Spinosaur de 2014 E o Spinosaur de Jurassic Park Bem, você sabe aquela história lá do Irritator Ser menor comparado ao Baryonyx? Pois é Então, mano A Matel conseguiu fazer exatamente isso O Baryonyx maior comparado ao Irritator Ah, mano Até eu fiquei surpreso Que conseguiram deixar o tamanho do Irritator Quase menor comparado ao Baryonyx Porque a Matel meio que erra os tamanhos dos dinossauros Tipo A Lossauro, o tamanho do Baryonyx, o Carnotauro maior? Bem, eu acho que somos do mesmo tamanho, né? E também, mano Tem uma coisa que eu percebi É que o Irritator Tem a mesma coloração do Baryonyx Do Fandom Kingdom A Matel sendo preguiçosa Não sabe inventar cores E deixando igualzinho o do outro boneco, né? Bem, mas pelo menos não tá tão igualzinho, né? Porque o Baryonyx tem a cor azul Até no final da cauda Enquanto o Irritator tem a cor azul Até essa na metade, né? Mas só me pergunto Por que a Matel não deixou a barriga dele Até na boca Porque fica muito mais bonito Ah, isso é um daqueles erros Que a Matel Nunca pinta as unhas dos dinossauros Adivinha só Além das unhas Das mãos Ela não pinta as unhas do pé do Irritator Irritator Matel mega preguiçosa, hein? Ah, e se você quiser O código do Irritator Está aqui, ó Baixa aí Bom Conseguiu? Prontinho, então Bem, esse foi o review do Irritator Eu espero que tenham gostado Bem, era só isso E tchau